Vienas vulgares e infantes, carentes de toda virtude, mas guiadas por meu talento e engenho. Meu reino chegará a sua plenitude. Eu sei que sua inteligência nunca foi nem será generosa, mas preste atenção com paciência nas minhas palavras preciosas. E presta atenção se concentra, pois quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra, e é razão para ficarem contentes. Se preparar pra ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. E a gente o divina. Já todos explica, por sua presença, terão recompensa. Quando eu ocupar o meu trono, injustiças farei com que parem. Se prepararem! Vem, preparados! Vamos estar. Pra quê? Para a morte do rei. Por que está morto? Não, povo, vamos matá-lo e cima também. Grande ideia, quem quer um rei? Vamos aos reis! Lá, 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 lá! Idiotos, haverá um rei! Ué, mas você diz... Eu serei rei! Fiquem comigo! E jamais sentirão fome outra vez! É! Viva, 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 viva! Vamos ao rei! Fome! Ah, 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 ah! O rei é um bom camarada E o povo vai logo adorar Vocês que serão mais amados Farão tudo que eu tramar Vou distribuir prêmios caros Pra amigos que estejam a fim Mas quero deixar muito claro Não vão comer nada sem mim! Se preparam para o golpe do século Se preparem para a trama sobrinha Bem premeditada E bem calculada E um rejeitado Será coroado Por isso eu disputo E por isso eu luto O trono terá que ser meu Que os amigos não me desamparem Se preparem! Os amigos não me desamparem Se preparem! Ho, ha, 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 ha H 24 terror A CIDADE NO BRASIL